Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com a injustiça. Provérbios 16, 8 Nada tendo, mas possuindo tudo. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. A cobiça leva o homem a desejar ter cada vez mais dinheiro, bens e poder. E isso faz cair em tentação, cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína e perdição. Por isso, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 6 ao 10 Principalmente nós que servimos ao Senhor, cuidando do rebanho de Deus, não podemos fazê-lo por constrangimento nem por sorte da ganância. Pedro perguntou a Jesus Eis que nós tudo deixamos e te seguimos? O que será, pois, de nós? O Senhor lhe respondeu E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, 27 ao 29 Quem serve o Senhor deve estar preparado para tudo, para honra e desonra, para infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, 8 e 10 Aleluia Tchau.